Oi minhas lindas, oi seus lindos, xixus da minha vida! O vídeo de hoje é o passo a passo desse chapeuzinho de bruxa, tá? Ele é super simples de fazer e ele é todo confeccionado em feltro. Se quiser, pode usar a máquina de costura, porém ele também pode ser feito todinho na cola quente. Sobre o molde, eu vou deixar de forma gratuita, tanto no grupo do Face, como lá no nosso site. Só você acessar que os arquivos já estão lá. E agora, fique com o passo a passo! E para fazer essa peça, a gente vai precisar de uma vez a base do chapéu, tá? Esse aqui é feltro. É uma vez a abinha do chapéu no feltro também. Uma vez a bolinha maior, feltro. Uma vez a bolinha menor no feltro. É, vamos precisar de uma tirinha de feltro também. E uma fivelinha. Na parte da amarração, de fixar na cabeça do pet, tanto pode ser um bico de pato, ou para pets que tenham pelo curto, um elástico regulável, tá? É, aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer o elástico regulável, tá? Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo também. É, a única peça que a gente vai usar é a máquina de costura? Seria essa, tá? Que a gente dobra assim. E a gente passa uma costura reta aqui. Fora isso, todo o restante é na cola quente. É, a gente vai iniciar, então, passando uma costura aqui, tá? Sugiro que você use a linha da mesma cor do tecido. É, eu vou usar essa linha aqui branca mesmo, que é a que já tá na máquina, pra gente não perder tempo. É assim, e essa vai ser a única costura que a gente vai fazer na peça. Se você quiser, pode fazer também na cola quente, ao invés de costurar, tá? Só passar cola quente aqui, pra poder unir as pontas. Aí, a gente vai iniciar agora, retirando o excesso de linha. E vamos desvirar essa peça, tá? Eu uso a minha chave de fenda pra acertar essa pontinha. Só toma cuidado pra não furar o feltro. Então, a gente já tem aqui o topo do nosso chapéuzinho. Aqui, a gente tem que passar essa aba aqui por dentro, assim, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uns piques aqui de meio centímetro, ó. Deixa eu fazer, ó, assim, tá? Faz em toda a parte do contorno, tá? Se você achar que não dá pra fazer a olho, você pega a fita métrica, mede meio centímetro, e aí você faz os cortes. Ó, assim. Você pega aqui o seu chapéu, você posiciona a nossa abinha aqui por cima. Ó, ele vai ficar assim, tá? Não precisa vir até o final, certo? Ela pode vir só até aqui mesmo. Eu deixo ele bem aqui abertinho. É, e aqui eu venho assim, ó. Eu uso a nossa tirinha de feltro e passo por dentro da nossa fivelinha de feltro que a gente fez também. Passo assim, ó. Um pra cá e um pra cá. Assim. É, aqui a gente tem que se atentar somente aqui. Essa nossa costura tem que ficar aqui para a lateral, tá? E a fivelinha você posiciona aqui na parte frontal. E nisso você vem com toda a nossa tira em volta do chapéu. Então, a gente pega a nossa cola quente, passa aqui. Posiciona aqui bem em cima. E vai passando cola no restante da peça. E aqui eu vou fazer a nossa emenda. Esses fiozinhos de cola, eles adoram um feltro, aí você tira, tá? Ó, ficando assim. Aí, aqui a gente vai fazer um leve caimento, tanto aqui e aqui embaixo. Então, a gente faz como? A gente põe um pingo de cola aqui, dobra, segura. Não precisa ser muita cola, tá? Sem exagero. Um pingo de cola. Dobra, segura aqui um tempinho, só para a cola secar. Ó, aí ele secou. E faço o mesmo aqui também, ó. Só para dar um charminho no chapéu. Então, venho aqui, ponho também um pinguinho de cola. E seguro lá dentro. Ó, ele já secou, certo? Aqui eu venho só retirar o excesso que ficou. Se você for usar o elástico regulável, você já posiciona o elástico. E aqui você só vem com a nossa bolinha aqui em cima. Passa a cola quente e ele já fica aqui certinho assim. Mas, esse que eu tô fazendo para a Sophie, então eu vou usar, é o bico de pato. Eu faço como? Eu venho aqui inicialmente. Passo cola e colo essa bolinha aqui primeiro. Vou passar a cola na bolinha. Venho aqui. Fixo bem. E agora eu venho com a minha bolinha do bico de pato. Eu vou posicionar aqui o bico de pato inicialmente. Olha, eu já vou até pôr aqui a minha bolinha dentro, tá? Porque é aqui que eu vou prender. E assim pra frente. Então, aqui eu passo cola no feltro e no bico de pato. Eu venho com a minha fivela aqui e eu colo bem no meio. Segura um pouquinho até secar. E aqui o chapéuzinho de bruxa já está pronto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse chapéuzinho fica um charme no pet. E você pode fazer um tal mãe, tal pet pra você usar também com ele. E postar aí nas redes sociais a sua foto de Halloween. Não esquece de deixar um like nesse vídeo porque o seu like e o seu comentário ajuda aí no crescimento do nosso trabalho. Um super beijo e até o próximo vídeo.